Você estuda? Você trabalha? Alguém já fez uma música pra você? Pode ficar com essa por enquanto Essa é pra você que acorda cedo sem medo, sem receio De reclamação, de patrão, de busão cheio Sei que não é o trampo que cê sempre quis Vai ser o seu sem pedir, já te faz feliz Então vai reclamar de quê? Pra quê? Pra quem? Não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem Sabe bem o valor, o calor do suor Não esbanja mais quando pode, tem do melhor E o pior é o olho gordo de linguarudo Que fala como se tudo viesse de mão beijada Mas este saco, esse da vida ensina Segue sua rotina, já que não deve nada pra ninguém Que Deus ajude quem corre atrás, não quem fala que faz Quem faz acontecer, faz por merecer a saúde, o lazer Mó prazer em fazer esse som pra você então Essa é pra você que faz por merecer Que corre atrás, sem se perder Que faz valer a intenção da canção Pra você, pra quem, pra quem, pra quem Pra você, pra quem, pra você Essa é pra você que escutava, prestava atenção Em casa sempre estudava e sempre entregava lição Seu pai achava que não era mais que obrigação Mas sua mãe tinha orgulho de ter um filho tão esperto Dia de prova, todo mundo queria estar perto Pedindo cola, vagabundo dizia Tá certo Foi assim do primário, vestibular Com bolsa de 100% e cursinho particular Alá, passou do curso que queria na primeira lista Mas viu que era mais difícil do que parecia Desbravou um território que desconhecia Diploma na mão e o aprendiz virou especialista No estágio já mostrava competência Foi efetivado de cara, sem concorrência E quem te zoava e chamava de CDF Agora é seu camarada, mas te chama de chefe Vai! Essa é pra você que faz por merecer Que corre atrás, sem se perder Que faz valer a intenção da canção Pra você, pra você, pra você E essa aqui é pra você Quem? Eu? É você Que toda vez que me via, me perguntava Cadê? Sempre queria saber Você tá trampando no quê? Quando tem show pra nós ver Onde é que eu compro CD, hein? Ah, é isso que me disse Que eu tô no caminho Não tô perdendo meu tempo Não tô falando sozinho Se alguém reage, escuta e se identifica Canta junto, decora ou até critica Faz parte Eu te entendo perfeitamente Infelizmente, são poucos iguais a gente por aí Desculpa aí se eu demorei Só sei que me esforcei E até fui exigente demais Mas valeu a pena esperar Não sei qual será Só o tempo dirá Se esse som vai ficar na mente No coração, bem guardado Vivo sempre na coleção Essa é pra você Que faz por merecer Que corre atrás, sem se perder Que faz valer A intenção Da canção Pra você Pra quem? Pra quem? Diz Pra você Pra quem? Pra quem? Pra você Dedicado ao meu parceiro Rock Raider Meu parceiro DJ Primo Estejam bem onde estiverem Oh yeah E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo